O motociclista Paulo César Onofre da Silva estava na moto Yamaha YBR que ficou presa embaixo do caminhão Ford F1 400 dirigido pelo motorista juvenil sobrinho filho Segundo informações do motorista do caminhão que não quis gravar a entrevista ele não viu o motociclista Segundo a informação do motorista, eu estava testando com o caminhão carregado de terra aqui na rua José Ximeno César cruzamento com a avenida Dona Floriana momento em que o motociclista estava subindo e no cruzamento houve o acidente O motociclista teve fratura no braço esquerdo foi socorrido pelo SAMU de Guaxupé e encaminhado para o pronto-socorro da cidade O caminhão estava levando terra retirada de uma obra a poucos metros do local Imagens de uma câmera de segurança enviadas por um telespectador mostram o momento do acidente O condutor da moto é inabilitado Os documentos do motorista do caminhão, ele é habilitado Os documentos estão ok, exercício 2014 Os documentos da moto estão em 2014 Porém, o motociclista é inabilitado Sendo assim, a moto vai ser recolhida vai ser lavrada a AIT e demais providências O que é isso? O que é isso? O que é isso?